Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vou estar demonstrando para vocês como desativar esse aviso de segurança toda vez que você abrir a sua planilha de Excel, que está configurada para macro, ou seja, ela tem macro digitada. Se você digitar que habilita conteúdo, ela habilita normalmente, mas toda vez que você abre a planilha e fica dando esse erro, às vezes acaba enchendo o saco. Então, para resolver esse problema, a gente vai vir aqui na aba desenvolvedor, vamos vir aqui em segurança da macro, vamos aqui na opção locais confiáveis, vamos adicionar novo local, a gente vai procurar onde que sua planilha está salva, a minha planilha está salva aqui em minhas planilhas, vou dar um ok. Dá para deixar a opção aqui, se tiver subpastas dentro dessa pasta, você pode ativar também para deixar como confiável, você dá um ok, dá um ok aqui, confirma, vou fechar a planilha aqui, eu vou abrir ela novamente. E quando você abrir, ela não está mais aparecendo aquele aviso de segurança. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.